O Romero estava dormindo em casa com a família quando se assustou com um barulho. Ao sair do quarto para verificar o que estava acontecendo, ele viu o barranco invadindo o banheiro e a cozinha. Aí foi um desespero total aqui. Poucas pessoas viram dos vizinhos, era mais as quatro casas que foram atingidas, que ficaram aqui. E nós estamos desde uma hora da manhã esperando o que os órgãos públicos podem fazer para a gente, principalmente a prefeitura e o governo, para ver se eles podem nos ajudar. Já nessa outra casa, o barranco atingiu o quarto. Aqui moram um casal e a filha de 10 anos. Quando o fato aconteceu, o homem e a mulher estavam deitados nessa cama assistindo televisão. Por pouco, esse pedaço aqui de concreto não cai na cabeça da criança de 10 anos, que estava deitada em um colchão nessa parte do cômodo. O Vanderson alugou a casa recentemente para morar com a família. No momento que o barranco invadiu a residência, ele imaginou que o imóvel ia desabar completamente. Na hora, só pensou em salvar a mulher, que está grávida de 7 meses, e a sua filha de 10 anos. Corremos para a sala, eu pensei que ia desabar a casa toda. Corremos, procuramos a chave, não conseguimos encontrar. Aí procuramos, procuramos, encontramos, encontramos, fomos lá para fora. Quando chegamos lá fora, tinha acontecido também na casa do vizinho, desabou lá o barranco, lá atrás da casa dele, e na casa do meu irmão. Aí fui para lá para ver se minha mãe estava bem. Chegamos lá, minha mãe estava só com ferimento na cabeça, pensando que estava solta errada. Mas graças a Deus não deu nada demais, só fez bater a cabeça. Aí graças a Deus foi tudo, estamos tudo bem. Importante é a nossa vida, né? Além do quarto, a cozinha também foi atingida pelo deslizamento de terra. Apenas a geladeira ficou de pé. Perceberam aí, ó, perdemos aí o fogão, estava novo, tinha acabado de comprar. Botija, eu acho que perdeu, pia, louça, o que tinha aqui, mesa, foi tudo só terrado aqui, ó. Pode observar que foi tudo só terrado. Vou tentar ver o que dá para recuperar aqui, entendeu? Se não der, vamos à luta, né, para ver se consegue conquistar tudo de novo, né? Que a vida é assim mesmo, né? A gente perde, mas na frente a gente recupera de volta, né? Entendeu? Aí graças a Deus está todo mundo bem, não morreu ninguém, ninguém ficou ferido. Nessa residência, mora uma senhora de 62 anos. Ela estava dormindo no quarto com a neta de 6 anos, quando foi surpreendida com parte do teto caindo em cima da cama. As duas tiveram ferimentos leves. Lá em cima tem uma rua principal também, que lá nós vamos olhar a situação da rua. Tem uma rede de drenagem que também está com bem comprometida, está bem entupida. Já orientamos os moradores lá de cima, né? Vamos reunir com as secretarias, com a Semif, Semusp e a Defensivo, que está dando apoio a essa família de imediato. Nós estamos retirando duas famílias de pronto agora. Tiramos duas famílias do local e o bairro deslizou, realmente deslizou o bairro e pegou a cozinha, uma parte do quarto. Não tem condições de eles ficarem lá, estamos colocando no lugar seguro. Vamos voltar na segunda-feira com a ação conjunta da Semif, Defesa Civil, Semusp, justamente fazendo o cadastro social dessas famílias. A princípio nós já fizemos o cadastro delas e vamos trazer a Secretaria de Ação Social justamente para dar apoio a essas famílias. Obrigado.